Sedução. Ela será minha maior vitória. Você não tem chance. Você quer fazer uma aposta? Para alguns, só um jogo de intrigas. O meu conselho é que você turma com quantas pessoas puder. Nós vamos destruir uma garota inocente. Já pensou nisso? Segundas intenções. Neste domingo, às 10 da noite. Tchau, tchau.